E aí gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer vídeo de novo no canal Eu tava sumida E já mostrei até o que que é, né gente? Nem deixei nem deixei o mistério no ar, né? Mas então, gente, deixa eu baixar um pouquinho Que você foge aqui Então, gente, eu vim aqui toda simples Todo humilde, vem logo Pra mostrar pra vocês uma coisa Inédita Uma coisa que eu sonhei muito E almejei muito pra minha vida E é uma coisa que eu esperei muito por isso Tipo assim, eu vou começar a contar a história resumida pra vocês Eu ia comprar o iPhone 7 Plus 128 GB Só que, gente, a gente é pobre, né? A gente já perdeu o cartão Aí fica difícil, né? E as coisas, gente, tem que sambar Eu vou lá e não tinha limite suficiente pra me tirar Gente, eu não mito Eu trago a realidade da vida A minha realidade aqui pra vocês terem uma noção Não tinha limite pra tirar Aí o que que aconteceu? O iPhone 8 É mais atualizado Porém, ele era só 64 GB a princípio E esse iPhone 8 estava na promoção Da Semana do Consumidor aqui na minha cidade Lá no shopping Na loja da iPlace Falei, ah, então já que não tem Vamos tirar o 8 logo, né? Porque eu queria pela memória E pelo modo retrato Por outras coisas a mais também Porque eu já tive vários iPhones Porém, eu nunca tive do 6 pra lá Da geração do 6 em diante Então, gente Eu fui lá Deu mó pepino pra poder tirar Deu muito pepino Porque chegou lá o preço que dava na promoção Era à vista Não era prazo Era mais caro E a gente estava lá mostrando E o erro foi do shopping Não foi da loja As vendedoras me trataram super bem Eu fui super bem recebida na loja da iPlace E fizeram de tudo Falaram com a administração do shopping E os caralho a 4 Até a gerente entrou lá e ligou Pra eu poder conseguir levar meu telefone pra casa, né, gente? Aí ela perguntou qual cor que eu queria Então, gente Eu pensei em comprar o dourado Só que eu tinha Um J5 Prime rosa E era meio rosado Eu não aguentava mais negócio de rosa, gente Não aguento mais Porque assim, com roupa e maquiagem ainda vai Mas celular já não aguentava Mas olha essa coisa rosa que tá gravando aí Mas enfim, gente Eu comprei Realizei o meu sonho Entendeu? Não paguei o seguro Porque não tinha condição, gente 700 porrada no seguro Que telefone de feio ouro Primeiro que eu nunca concordei com o preço do iPhone, né, gente? É... Eu só comprei mesmo porque era uma... Uma coisa que eu queria muito Muito mesmo E agora eu vou mostrar pra vocês, né, queridinhos? Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Coisa mais linda do mundo Ai Então, gente Essa porra tá cara Ó Eu escolhi na cor prata Essa coisa linda, maravilhosa aqui Coisa divina de Deus A caixa dele é bem resistente, ó Bem resistente mesmo Amei Ele agora mudou, né, gente? Porque antes vi os papelzinhos Tudo que que caia aqui, né? Agora ele vem todo bonitinho, ó Papelzinho manual Chavinha Né? Aquelas coisas Ai, gente Essa luz, ó Aquelas coisinhas, né? Todo bonitinho E também tem uma novidade, né, gente? Que o fone Ele vinha na caixinha, né? Saudade da caixinha no fone, né? Porque Agora ele vem num plástico Num negócio aqui de papel Se eu tirar, acabou É, eu acho que foi forçado Não sei Ele vinha numa caixinha Tô bonitinho De a caixinha do fone Por que vocês fizeram isso, né? Enfim, né? E ele É... Eu sempre olho a análise de telefone, né, gente? Que eu sou maluca Telefone Se eu pudesse sentir algum de cada E Ele Vinha com adaptador Lembra? Porque a entrada de fones dele Sumiu Eles tiraram Dos telefones Só que esse aqui já vem direto, né, gente? Peraí, dá licença Não sei se dá pra ver nessa caralha Já vem direto Não preciso dividir meu fone com ninguém Bem egoísta Não preciso dividir meu fone com ninguém Não me peça fone Porque vocês não têm fone Então a entrada é diferente Eu não vou dividir meu fone com ninguém Eu não vou prestar E é isso, né, gente? Veio o carregador que ele tá aqui, né? Que eu já usei Carregador normal, né? Aquelas coisinhas Veio tudo bonitinho, gente Tudo lacradinho Num plásticozinho em cima Mó mimo Com cheiro de novo, né? Veio esse plásticozinho aqui, ó Coisando carregador Veio a caixinha dele normal, né? Aquelas coisas Ele é 64 GB Vamos ver se dá, né? Porque é 32 32 já não tá dando, né? E agora, sem mais delongas Eu vou mostrar o aparelhinho Que eu já botei peliculazinha, né, gente? Já botei uma capinha aqui Antes de pacto Gente, eu não gosto de capa Não gosto Esse Samsung maior Eu usava ele sem capa Eu não gosto de capa Não gosto Não gosto Eu acho que ele tira o design do telefone Não mostra a beleza Tudo que ele tem Porque a capa esconde, entendeu? Sim, tem que proteger Mas eu acho que esconde Então eu fico meio Ai, eu não coiso muito com capa, não Então, gente Eu gostei dele, né? Como eu já tava acostumada Agora tô voltando Me adaptar ao iPhone E a traseira dele é de vidro Vidro Chega meio de reflexozinho aqui A traseira dele é de vidro Chega da minha, gente Dá medo de cair essa porra da minha mão Dá medo Tá muito medo Caiu, quebrou Igual o 4 e 4S Quem já teve sabe Como é que é a derrota Mas enfim, gente Eu vim aqui só pra isso mesmo Só vídeo pra vocês terem uma noção Da atualização De contar Agora vai melhorar um pouquinho A qualidade dos vídeos do canal Eu tô muito feliz Muito feliz Inclusive tô gravando Pelo tripé Essa porra E eu tô muito feliz, gente Muito feliz E mais feliz ainda De dividir essa felicidade com vocês Entendeu? Porque eu não ia Eu não ia fazer vídeo nenhum E não ia mostrar o iPhone nem nada Vocês iam ver nas publicações Nas histórias Mas eu acho assim É... Nem todo mundo deseja o nosso mal E eu sei que muita gente vai ficar feliz por mim É... Aquilo que eu falo Não desista Porque minha amiga Karina Karina Ferreira Que já conhece, né? Que tem canal aqui também Quando eu cheguei ontem Falei com ela Ela ainda falou assim Caralho Quando essa menina fala Que vai fazer Ela vai lá e faz E foi dito e feito Gente Há tanto tempo eu tô esperando Por esse momento Eu não tô nem reclamando Porque é o iPhone mais atualizado Não é o 7 Plus, né? Porque eu não tinha condição De levar o 8 Plus, né? Nem sempre a gente tem condição Primeiramente agradecer a minha tia Que salvou o cartãozinho dela, né? Dividindo 12 vezes Nação pobre E... Agradecer a Deus Aos meus guias Porque eu tenho a minha religião Pode parecer meu peraio São telefone Menina, tá agradecendo Parará, parará Gente, é uma... Quando você sonha em ter algo Seja objeto Seja uma coisa fútil Seja uma roupa Seja uma profissão Seja um curso Um trabalho Quando você realiza Você, caralho Você se sente realizado Entendeu? Você se sente feliz Tudo em sua volta Ficar mais alegre Mais feliz Entendeu? E é assim que eu tô me sentindo, cara Eu tô mais empenhanhada Caralho, porra Ai Querido Agora eu tô um nojo Mas... Era isso, gente Eu queria mostrar pra vocês O iPhone Eu fiquei muito feliz Entendeu? Eu tô muito feliz Tô muito feliz mesmo Outro detalhe, gente Que eu esqueci de comentar Que a maioria das vezes Eu tô gravando E eu olho pro outro lado Tipo, eu tô olhando pra cá Pra lá É por causa do flash Que fica coisando Que a minha vista Se eu ficar olhando direto pra cá Diretamente pra vocês Assim Eu vou depois ver um monte De luzinha branca, né? E o foco não é esse? Mas, ó Obrigada por assistir o vídeo Se você assistiu até aqui, né? Já deixa o seu like Não esquece de se inscrever no canal, gente Não esquece É muito importante E ativar o sininho É mais importante ainda Porque se você não ativa o sininho O YouTube entende Que você não assiste os meus vídeos Entendeu? Como é que funciona o negócio E, gente Compartilha o vídeo Com todos os seus amigos Se você quer ter um iPhone, gente Acredite Você pode Junta dinheiro Ou arruma um cartãozinho Se você tem o dinheiro certo Já Vai lá Tira Entendeu? Não é que isso É muito caro Realmente Eu acho um absurdo Eu acho um absurdo O preço Mas quando a pessoa costuma Gosta e tal Porque muita gente critica Fica falando Ah, que não sei o que Que você quer É Comprar iPhone Que é de mídia Que você quer aquilo Que você quer aquilo É um celular muito bom Ele é limitado Tem coisas que o Android faz Que ele não faz Mas pra quem gosta Eu aconselho Entendeu? Agora Se você tá com seu iPhone E um 7 O seu 6S Aquelas coisinhas Continua Porque tá muito caro Pra você trocar Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Né, gente? Obrigado E aí E aí E aí